Você vai só precisar selecionar essa opção usar como template, botar um número para o repositório, selecionar se é privado ou público e com apenas um clique, seu repositório já vai ser criado com alguns arquivos padrão, você vai só precisar clonar e começar a codar. É muito mais rápido e deixa muito mais produtivo a hora de iniciar um projeto. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje eu vou ensinar a funcionalidade template do GitHub. Com ela nós podemos criar projetos com arquivos padrões sem a necessidade de criar toda vez esses arquivos. Então bora lá acessar o GitHub. Bom, acessando o menu superior aqui do GitHub a gente vai vir na opção novo repositório. Um template, ele também é um repositório que na verdade ele serve de referência para outros repositórios. Ele é um template, então tu vai criar um repositório a partir dele. Por hora a gente vai deixar como um template, como um repositório normal e aí ali dentro do repositório mesmo eu vou ensinar como converter um template. Eu vou chamar esse repositório aqui de HTML template, ele vai servir de exemplo para projetos que usam HTML, o HTML puro. Eu vou deixar ele como público, não vou adicionar readme e vou clicar em criar repositório. Bom, criou aqui, eu vou só acelerar o processo do vídeo aqui, eu vou criar um repositório base aqui com alguns arquivos e já volto. Bom, ele é um HTML bem básico que vai servir de base para outros projetos, né? Aqui ele está importando os TSS, a gente tem um estilo global aqui, por exemplo, uma cor de background, uma cor de fonte, né? E também tamanho de fonte e o font family, tem um hover no botão e resetando também o text decoration do link. Então é o meu reset global. Aqui também tem uma importação de um JavaScript, no caso esse JavaScript está vazio, mas já tem a importação dele. E também criei um readme padrão, que no caso seria o título do projeto, a descrição dele aqui e as tecnologias usadas, né? Como esse projeto ele já tem como base HTML e CSS JavaScript, eu já listei elas aqui, então já serve isso de exemplo. Agora eu só vou subir para o GitHub e já volto. Bom, e já tem aqui o nosso repositório, então, com todos os arquivos que a gente criou, aquele readme de exemplo. Por hora ele é um repositório normal, então você consegue fazer o clone e aí a jogada vem aqui dentro dos settings. Aqui a gente vai marcar esse checkbox aqui, repositório template, marcando ele já atualiza, não precisa salvar. Voltando aqui para o repositório, vai aparecer uma nova opção, que é essa opção aqui, use this template. Essa opção aqui vai possibilitar você criar repositórios a partir desse template. Então eu vou colocar um nome aqui, sei lá, load button, que é um dos vídeos que eu tenho aqui no canal, então eu vou deixar um card aqui, caso você queira assistir depois desse vídeo e quiser usar um template, template, então isso aqui já é uma oportunidade para você tentar usar um template, que lá a gente usa HTML, CSS e JavaScript. Então eu vou criar esse repositório aqui, vou deixar ele como público. Então ele vai gerar um repositório a partir daquele nosso outro repositório. Até mesmo aqui na informação do repositório, abaixo do nome, ele já diz, ó, esse repositório foi gerado a partir do repositório HTML template. E obviamente se você clicar aqui, você consegue voltar para o teu template. Aqui não alterou nada, porque ele não vai sofrer alteração, mas esse repositório já vem com todos os arquivos. Se você lembrar isso do vídeo, quando eu criei esse repositório aqui, né, que agora é um template, só tinha um texto do GitHub ali ensinando a criar um repositório, né. Aqui nesse caso ele já veio com todos os arquivos, então ele já vem inicializado esse projeto. Então isso facilita muito na hora de construir um código. Nesse caso aqui é um repositório bem simples, né, só com HTML, CSS e JavaScript. Eu deixei aqui um link pronto, que é de um repositório que eu sempre uso para template, que é para uns projetos com Next, que ele é um framework baseado no JavaScript, que já vem, por exemplo, com esse Link e Piri, que são ferramentas que facilitam na hora de codificar. Eu já tenho um template também do Readme, então com uma descrição, com o link das ferramentas que eu uso, como executar. Aqui no caso eu usei um exemplo bem simples, mas basicamente essa mesma analogia, né, eu não quis demorar muito, porque era um template muito elaborado, acaba sendo a mesma essência e isso vai facilitar muito na hora de construir um projeto. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, é uma dica que facilita muito na hora de construir os projetos. Se vocês realmente gostaram do vídeo, puder deixar um like, vai me ajudar bastante, se inscrever aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo, beleza meus jovens? Um grande abraço, falou e valeu! Tchau!